A construção de um grande lago no deserto do Saara é um dos planos mais audaciosos dos egípcios. Sabemos que a maior parte do Egito é coberto por deserto e mais de 100 milhões de pessoas vivem principalmente em áreas próximas ao Rio Nilo. Seria o mesmo se metade do Brasil vivesse apenas no estado do Rio de Janeiro. Uma das soluções propostas para esse problema demográfico é de transformar a área desértica da depressão de Quatara em um grande lago do tamanho do estado de Sergipe. Uma das ideias é construir um canal de 55 quilômetros que levará a água do mar Mediterrâneo para a depressão do Quatara. Outra alternativa seria trazer a água doce diretamente do Rio Nilo, criando uma lagoa de quase 20 mil quilômetros quadrados. Milhões de litros de água irão evaporar todos os dias e consecutivamente aumentará a umidade e as chuvas, tornando possível não apenas o surgimento de novas cidades, mas a agricultura nas regiões ao redor. Além disso, o fluxo de água no canal cria a oportunidade da criação de uma hidrelétrica. Entretanto, é um projeto muito caro e ambicioso, que é discutido desde 1912 e até hoje não conseguiram tirar do papel. Aliás, qual é a sua opinião sobre isso? Tchau, tchau.